Música Talvez se eu me esforçar, talvez se eu lutar, eu volte a ser quem eu era antes Talvez se eu correr, correr pro passado, eu volte a achar certo o que é errado Eu perdi e entendi que a verdade sempre foi mentir E aí Luísa, tudo bem? Como é que vai? E aí Pia, beleza? Que bom saber que tu tá lançando o teu primeiro disco, tu trabalha há muito tempo já com música A gente também já se encontrou aí por esse meio musical E vamos falar sobre a produção desse teu primeiro disco, o caminho certo O disco começou a ser pensado em 2009 Em 2010 eu conheci o Léon Kim, que topou fazer a produção dele Nós ensaiamos três meses seguidos com a banda Depois fomos pra estúdio e gravamos o álbum em dois dias ao vivo E o resto foi pós-produção, guitarra, voz, aí foi mais dois anos De mixagem e masterização E ele foi finalizado com recursos de financiamento coletivo através do Catarse E Luísa, eu vi também que alguns artistas, amigos teus, também ajudaram nessa campanha Com certeza! As pessoas que iam ajudando, elas iam meio que se tornando donas do projeto, sabe? Então houve muitos compartilhamentos O meu site que tinha 3 mil acessos mensais, passou a ter 30 mil acessos mensais E dá pra ver que tu tem uma preocupação bastante grande com essas pessoas que gostam da tua música Tu também no teu site tem a possibilidade de áudio, de inscrição, assim como um vídeo que tu fez, né? Da onde surgiu essa ideia? Ou é realmente uma preocupação que tu tem que essas pessoas que têm alguma espécie de deficiência Consigam também entender o teu trabalho? Isso é novo, né? Os recursos pra atingir pessoas com deficiência são novos Mas já são lei no Brasil E eu descobri isso em meados de 2010 E fiquei apaixonada em saber que uma pessoa cega ou uma pessoa com deficiência visual Poderia ir num show meu e saber como eu era Saber o que eu tava fazendo, se eu tô pulando, se eu tô fazendo uma careta, se eu tô dançando E eu fiquei fascinada mesmo Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós Qualquer um de nós pode ter um problema e ficar cego, enfim Eles não são coitados, eles são pessoas normais, como todos nós E eles querem pagar pra ir num show Só que eles querem entender esse show Então eu acho que é justo Eu só quero algo justo E aí eu fiz um clipe em 2011 com a audiodescrição, né? Da música de trabalho, O Caminho Certo Foi muito legal Muitos blogs que falam sobre o assunto Como o blog da audiodescrição Publicaram o clipe Teve retorno positivo Foi muito legal E eu fiz um show em Porto Alegre também Ano passado Em agosto do ano passado No Teatro Renascença No projeto Sons da Cidade Que teve audiodescrição Da plateia de 300 pessoas 30 pessoas eram cegas Luísa, tu começou bem jovem a cantar Tu também já trabalhou com o jingle aqui em Porto Alegre E esse disco Dá pra ver que ele reflete um pouco Isso, assim Parece que tem várias fases Tua ali, né? E o primeiro disco da gente Geralmente é isso mesmo, né? São anos que a gente tem ali envolvidos com a arte Que a gente vai ali e precisa botar pra fora aquele sentimento É um disco com vários estilos musicais diferentes E o que depois desse trabalho, daqui pra frente, o que tu pretende fazer aí na tua carreira artística Depois de mostrar esse primeiro trabalho A publicidade, ela me fez aprender muito E me fez ser muito aberta pra ouvir diversas referências e estilos diferentes de música Mas é bem como tu falou O primeiro disco, a gente tem que encarar como o primeiro disco, né? Porque é o primeiro de outros que virão E realmente tem essa mistura Mas eu me sinto misturada Eu acho que todo mundo da minha geração Assim, anos 80, final dos anos 80 Ouviu de tudo, né? A gente cresceu ouvindo Axé na infância Cresceu ouvindo El Tchã Ouvi o Beatles Eu ouvi Beatles quando era criança Ouvi Bossa Nova Aí cresci, gostei das bandas de rock Então, meu Deus A gente é bombardeado de coisas diferentes E o meu som, ele se reflete nisso Eu sempre brinco que assim como o povo brasileiro é miscigenado e misturado Eu também sou e a minha música também é E é isso aí Eu tenho cara desse jeito Eu tinha um pouco de problemas com isso Mas hoje eu consigo entender que é assim que eu sou E é isso A partir daqui eu pretendo manter meus projetos no YouTube Minhas séries de releituras, de mashups que eu tenho na minha página E de tocar com os amigos Que eu adoro me reunir com os amigos para tocar E fazer o segundo disco Quero começar a produzir o segundo disco Provavelmente no segundo semestre de 2014 Para poder ter um ano para trabalhar bastante O de agora, o caminho certo Legal Luiz Quero agradecer a tua presença no programa Radar E como é que as pessoas têm acesso ao teu disco Seja virtual ou físico O disco físico ele vai estar à venda em todas as lojas Vai ser distribuído pela Trattori Daqui a um mês Cerca de um mês ele vai estar nas lojas Quem quer o disco virtual Você pode ouvir gratuitamente o disco inteiro no SoundCloud E você pode baixar no iTunes É só digitar Luisa Casper Ou o caminho certo que aparece ali Legal, boa sorte nos teus projetos aí Luisa Valeu Pia, obrigada Nada sobrou de mim Nem mesmo bom humor sobreviveu Tudo que eu tinha eu perdi E até agora não achei E aí Música Obrigado.